Para a segunda vida, Timonio Casinha, salada aos jovens, Chiquitonio, Chiquitonio, queira aos jovens. A CIDADE NO BRASIL Acesse o nosso site www.soupa.com.br 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 Aplausos 3 2 3 4 4 1 1 1 1 1 Próximo, próximo, próximo. Próximo, próximo, próximo. Próximo, próximo. Próximo, próximo. Próximo, próximo. Próximo, próximo. Próximo. Próximo, próximo. 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 E aí 1 1 1, 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 3 1 1 Vamos, AdSantis, AdSantis, adSantis. Não, 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 não. Famílio Lima, saan! Echou, Timão, echou! Nani, nani baiu, Timão? Simão nos nós é três, três anos por ele, ele vale o 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 vale, o vale 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 o vale. O landais são fundos um só pelo parque e o vale do vale o vale o vale o vale o vale. Obrigado. 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 Obrigado.